O novo conceito em molduras é Giba Molduras, com tecnologia do Canadá para o Brasil. São molduras de EPS com argamassa aditivada, o que confere grande resistência, flexibilidade e durabilidade. Substitui com grande vantagem as molduras de cimento. Giba Molduras é a única na região com essa tecnologia e garante a qualidade do trabalho, porque é fácil e rápida a instalação. São várias opções e modelos à sua escolha. Venha fazer uma visita e conhecer de perto a tecnologia canadense do Giba Molduras, o melhor custo-benefício para a sua obra, porque somente quem tem produto de qualidade oferece 5 anos de garantia. Venha conhecer o Giba Molduras, que fica na rua Jorge Tibiriçá, 1119, o telefone 3033-0401. Deixar o ambiente da sua casa com muito mais requinte é Giba Molduras.